O seu copo é meu desejo, sonho com o seu jeito peito Que o dia melhor me jogou, você Amor, só eu sei, vamos te abrir, ainda te amo Que peça de verdade, sua alma, eu te amo Não posso mais viver assim, porra de bem-vindo Não posso mais viver assim, porra de bem-vindo Que peça de verdade, sua alma, eu te amo Não posso mais viver assim, porra de bem-vindo Amor, só eu sei, vamos te abrir Não posso mais viver assim, porra de bem-vindo 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 Felicidade me deixou O seu copo é meu desejo, sonho com o seu jeito peito Que o dia me apaixonou Amor, só eu sei, porra de bem-vindo Que peça de verdade, sua alma, eu te amo Que peça de verdade, sua alma, eu te amo Não posso mais viver assim, porra de bem-vindo E aí, eu te amo Não posso mais viver assim, porra de bem-vindo Que peça de verdade, sua alma, eu te amo Com o teu jeito de amar Essa paixão que eu gostei Agora eu tô sem sonhar Meu amor eu te peguei Se contigo eu entrei Foi querendo lá me voltar Sinto saudade do seu bem Felicidade me deixou Se eu derrubar meu desejo Só eu morro seu jeito meimo Que um dia me apaixonou Amor só eu sei Como te amei de marinha caminhão Me dá pra acertar com o nosso mar É meu oceano Não posso mais viver assim Só eu morro seu inferno Amor só eu sei Como te amei de marinha caminhão Me dá seu perdão Só a paixão da guerra oceano Não posso mais viver assim Como te amei de marinha caminhão Não posso mais viver assim Como te amei de marinha caminhão Me dá seu perdão Só a paixão da guerra oceano Não posso mais viver assim Como te amei de marinha caminhão Não posso mais viver assim Não posso mais viver assim